Olá, meus amigos, tudo bem? Esta semana nós estaremos juntos estudando o nosso guia de estudos, a famosa lição da Escola Sabatina, e o nosso tema é muito importante, o conflito iminente, quando nós vamos às Escrituras Sagradas. Nós podemos notar um grande conflito entre o bem e o mal acontecendo, e a batalha é pela minha e pela sua mente, pelo meu e pelo seu coração. No Apocalipse, muitas pessoas dizem que este conflito, onde o mal tenta dominar a vida das pessoas, ele vai tentar implantar a sua vontade através da marca da besta, não é? Apocalipse nos fala no capítulo 13 da marca da besta, 666, vamos estudar isso ao longo da semana também, o que é a grande batalha do Armagedom, o que é este grande conflito entre o bem e o mal. Muitas pessoas sensacionalistas do tempo do fim, escatologistas sensacionalistas, eles tentam dizer que nesta batalha entre o bem e o mal, o mal vai implantar um microchip do tamanho de um grão de arroz ou menor nas pessoas, outros diziam que era o número do RG, do CPF. O que é a marca da besta? O que é o grande conflito? O que é a batalha do Armagedom? Muito bem, nós vamos ao longo desta semana estudar esses eventos do fim do tempo do fim. Uma batalha, como eu disse a vocês, onde o campo de batalha é a nossa mente e o nosso coração. De que lado você estará nesta batalha? Certamente você já deve ter ouvido falar daquela velha ilustração de um homem que estava em cima do muro e de um lado estava Satanás e seus demônios, do outro Jesus e seus anjos. Jesus e os anjos faziam um apelo para ele, venha para o nosso lado, venha para o nosso lado e do outro lado Satanás e os demônios estavam dormindo, descansando tranquilamente e aquilo incomodou o homem. E ele então pergunta a Satanás, escuta, eu estou em cima do muro, de um lado Jesus e os anjos estão apelando, clamando para eu para o lado deles e você que representa o mal está aí tranquilo, não vai me fazer apelo nenhum? E o que é que Satanás respondeu a ele? Não preciso, você já está do nosso lado, porque o muro já é meu, o muro já está do nosso lado. De que lado você estará nesse grande conflito? Lado do bem, lado do mal, lado de Jesus, lado de Satanás? Você não pode ficar em cima do muro, porque o muro já pertence ao inimigo. De que lado você estará? O nosso verso para memorizar essa semana, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É estudando a Bíblia, é seguindo a Bíblia que nós não seremos enganados. Então, convido você a compartilhar os vídeos, a estarmos juntos ao longo dessa semana para o estudo da palavra de Deus sobre este grande conflito entre o bem e o mal. Tchau. Tchau. Tchau.